Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito boa tarde galera. Galera, também não se esqueça de inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações e seus comentários abaixo, né? Bom galera, o vídeo que eu vou mostrar agora foi um vídeo de despedida do Tom Veiga do Louro José e eu vou colocar aqui pra vocês, né, que ele divulgou aí no seu Instagram antes de morrer, tá certo? Vídeo inédito, tá certo? E ele faz, né, seu vídeo, seu último vídeo de despedida. Eu coloco aqui pra vocês. Pô, só você, essa cara amassada de quem acabou de sair da cama sem fazer barba, que vergonha, nossa. Então eu vou te mostrar como é que tá aqui hoje. Olha que dia ruim. Quase falei uma palavrão. Sou tão pouca suja, essa aqui é minha casa. Pô, só você, essa cara amassada de quem acabou de sair da cama sem fazer barba, que vergonha, nossa. Então eu vou te mostrar como é que tá aqui hoje. Pô, só você, essa cara amassada de quem acabou de sair da cama sem fazer barba. Que vergonha, nossa. Então eu vou te mostrar como é que tá aqui hoje. Olha que dia ruim. Quase falei uma palavrão. Sou tão pouca suja, essa aqui é minha casa. Tá aí galera, ele faz seu último vídeo aí de despedida, né? No seu Instagram. E lamentamos aí a morte do Tom Veiga e do Louro José, tá certo? Galera, se inscreva no canal, deixe seu like, aperta o sininho das notificações, seus comentários abaixo, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.